Quem Sofrer e Calar Penas Tem ciúmes quem quer bem E às vezes temos ciúmes sem nós sabermos de quem Não há amor sem ciúmes Tem ciúmes quem quer bem Penso que pensas que penso Em ti a cada momento E outra a pensar que eu dispenso Só a ela o pensamento E outra a pensar que eu dispenso Só a ela o pensamento Gosto é a razão sentida Desgosto a razão sente Gosto e desgosto é a vida contra a vontade da gente Gosto e desgosto é a vida contra a vontade da gente Para quem tenha saudades A tristeza nunca finda E há sempre lugar no peito para mais saudades ainda Para quem tenha saudades A tristeza nunca finda Gosto e desgosto é a vida contra a vontade da gente Gosto e desgosto é a vida contra a vontade da gente